Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje pela manhã de um programa de entrevista da Rádio Bandeirantes. Quem tem mais detalhes é a repórter Beatriz Albuquerque. Beatriz. Oi Carol, boa tarde, bom dia, bom dia a todos. O presidente da República concedeu agora há pouco uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Lá ele comentou sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência, não só para garantir a sua manutenção, mas também para reduzir privilégios e beneficiar os mais pobres. Essas conversas fazem parte aí de uma estratégia do governo federal para conscientizar a população sobre a importância da redução da dívida do sistema de aposentadoria do país. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer divulgou as fotos das entrevistas concedidas na semana passada e no sábado foi a vez de conversar com o apresentador da Bande, a Maury Júnior. O presidente destacou as medidas que estão sendo tomadas para a retomada da economia e afirmou que acredita sim que a reforma possa ser aprovada ainda em fevereiro. E ontem foi ao ar a entrevista que o presidente concedeu ao apresentador do SBT, Silvio Santos. Ele disse que se a reforma da Previdência não for aprovada, a situação do Brasil pode ficar como a da Grécia, onde o governo precisou reduzir benefícios previdenciários da população. Carol, é com você. Obrigada, Beatriz. Bom trabalho para você. Após três anos de queda real, o governo voltou a registrar aumento na arrecadação de impostos e contribuições federais. Os resultados positivos na arrecadação de impostos e contribuições federais foram apresentados em um balanço feito pela Receita Federal. Em 2017, o governo arrecadou mais de R$ 1,3 trilhão, uma alta real de 0,59% quando comparado com o ano anterior, que somou um pouco mais de R$ 1,2 trilhão. Esse bom desempenho na arrecadação do ano passado, de acordo com a avaliação do governo, foi resultado de alguns fatores, entre eles a elevação da tributação sobre o PIS-COFINS, sobre a gasolina, diesel e etanol, a extensão do benefício de parcelamento de dívidas tributárias com a União, a arrecadação por royalties do petróleo e, principalmente, o aquecimento da economia com a alta do PIB, a soma de toda a riqueza produzida pelo país, além da maior produção industrial, das vendas de bens e serviços, das importações e também o crescimento da massa salarial. Nós temos aí a recuperação da atividade econômica, que já demonstra, a partir do segundo semestre do ano de 2017, uma recuperação, uma retomada do ciclo econômico e também o esforço da administração na cobrança das dívidas. Isso reconflitiu positivamente no resultado da arrecadação. E esse saldo pode ajudar o governo no cumprimento da meta fiscal com déficit previsto em R$ 159 bilhões este ano. O resultado fiscal que deverá ser anunciado nos próximos dias foi bastante sensibilizado pelo crescimento da arrecadação. Então, o resultado positivo da arrecadação certamente vai ajudar no equilíbrio das contas fiscais. Os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central mantiveram a expectativa de inflação para este ano em 3,95%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo de 4,5%. Já a estimativa para o crescimento da economia em 2018 passou de 2,70% para 2,66%. Para o ano que vem, os economistas ouvidos pelo Banco Central apontam que o crescimento do produto interno bruto pode chegar a 3%. O número de conexões de micro e mini geração de energia chegou a mais de 20 mil instalações no Brasil. É capacidade para abastecer uma cidade com 350 mil casas e com economia e respeito ao meio ambiente. Rafael se considera um grande consumidor de energia elétrica e, para diminuir, a conta de luz decidiu instalar painéis solares em sua casa no meio do ano passado e agora é um micro gerador de energia. Desde então, consome o que capta do sol. A conta de luz abaixou consideravelmente e Rafael ainda ajuda o meio ambiente. É uma energia limpa e é muito simples e em cada casa que tem um telhado, você podia estar gerando energia da própria casa. Quase 100% das conexões de micro e mini geração de energia instaladas no Brasil são solares. A luz e o sol é captada por placas que geralmente ficam no telhado de casas e edifícios. Energia gerada pode ser consumida imediatamente. O que não for usado vai para a rede de distribuição local. vira crédito que pode ser consumida em até cinco meses. A solar, no conceito de individual do consumidor produzir a sua própria energia, é a que mais ajusta a esse modelo. Porque a solar é muito fácil de instalar. Qualquer telhado que você tem ou se tiver um espaço, um terreno, você pode usar para fazer. Quando você pensa numa geração hidráulica, você tem que ter o potencial, tem que ter a característica, que já não é muito fácil. Quando você pensa numa eólica, que também pode ser, ela talvez hoje está a tecnologia mais difundida e mais assimilada para fazer gerações de um porte um pouco maior. Quase 60% dessas conexões no Brasil estão em residências. E o governo também aderiu à prática de consumo consciente. Um exemplo é a sede do Ministério de Minas e Energia em Brasília. As conexões de micro e mini geração de energia instalados hoje no país poderiam abastecer uma cidade com 350 mil casos. Em 2017, foram feitas quase 5 mil novas ligações. A instalação geralmente se paga em cinco anos e dura 25. Qualquer pessoa, qualquer unidade consumidora, seja ela residência, indústria, comércio, área rural, pode fazer uma instalação fotovoltaica para gerar a própria energia. Você pode ter a instalação no local e pedir para entregar essa energia gerada em outra unidade consumidora, ou ainda você pode ter essa energia sendo gerada na sua própria residência, por exemplo, e o excedente da energia você pode compartilhar com outras unidades consumidoras, como outra residência ou uma sala comercial, a seu critério. As regras de geração e compartilhamento de energia podem ser encontradas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. Já está disponível para consulta o resultado do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Estão em disputa quase 240 mil vagas em 130 instituições de ensino superior. O SISU seleciona os estudantes com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Podem concorrer todos os que fizeram as provas de 2017 do Enem e não tiraram zero na redação. Para os que forem selecionados, o prazo de matrícula começa amanhã. A consulta ao resultado pode ser feita na página do SISU na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau, tchau.